E aí Nossa que lugar bonito, que lugar bonito Bonito demais, fui Fora, hora do show porra Todo torcedor do América é maluco E aí F*** 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 E aí F*** F*** Tô em cima, tô em cima Tô em cima Tô em cima, aham Matei o cara de kamikaze Fora do show porra Sai da frente só Negativo Vem Vem Mais um Vai, que não vai Porra É É Porra, maluco É Regativo Sou Francesco Da onde vem a misé P*** F*** Burro 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 Ligo Francesco Birgolini F*** F*** ULU F*** F*** Novo F*** Porra F*** 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 Ging B B B E aí É burro pra caramba, burro, cavalo. Ô velho. Mas que saco, cara. Ô, para de dar hate em vocês, cara. Eu tô fazendo o maior play aqui, velho. Obrigado. A mesa me chocaram? Pronto, quebrei a mesa. Leva pra casa. Sai com o pai aqui. Vamos pegar uns tanques aqui na retaguarda deles. Carrinho, carrinho. Sniper. Sniper é só atirar. Porra. Tem o cara deitado. Tá um carro. Fala assim, ó. Você manja da zoeira, hein? God damn. Cabeça de gelo. Explodi. Fala assim. Olá. Eu sou Johnny the Magnificent. What the fuck? Batalha de cavalo Essa é uma cidade de um cavalo só E não tem lugar pra outro cavalo Além do meu cavalo Olha a pedra Nossa Bagacei aqui Vai em cima da torre Batei Cavalo Toma Nossa Ai tá sem bala O que que eu fiz? Fui uma grande cagada Tá? Caralha mãe do Renan Cabeça Explodi Puta vida Boa Ai eu trouxe meu cavalo Eu roubei seu cavalo Ah tá Tu é ladrão Um Dois Ai vou morrer Eu vou dar um pão bugado Batei outro Ei pegue pano Dá uma carimada nesse cara Tu viu isso? Ai eu também Nossa que sanduichada Que demais Bora Bora Hora do show Negativa 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 Boa tarde Pocotó Está comigo Porra Mais um Porra Caralho Tá chegando Não é água com o muco Aqui não é constrói fibra Caralho Vem É Os caras estavam deitando Não vai dar não E aqui ó Tchau E aqui ó Tome aqui ó Tome na verdade ó E aqui ó Tchau Tchau E aqui ó Tome Tome E aqui ó Tome Povo Tchau 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 Olha só Olha só Tau Tau Olha só Olha que bacana Um grande beijo e abraço pra vocês É tudo nosso A CIDADE NO BRASIL